O Ministério da Saúde fez um balanço da gestão. O combate à Covid-19 e o fortalecimento da atenção primária foram prioridades nos últimos quatro anos. Na atenção primária, porta de entrada do SUS, destaque para a criação do Previne Brasil, da Rede Materno Infantil e do Cuida Mais Brasil, voltado à assistência à saúde infantil e da mulher. Nos últimos quatro anos, quase 100 bilhões de reais foram aplicados em políticas e ações de prevenção. O Ministério da Saúde comprou 450 ambulâncias do SAMU e com o programa Médicos pelo Brasil, levou atendimento para os lugares mais remotos. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Uma das prioridades do Ministério da Saúde também foi enfrentar a maior crise sanitária do mundo. Cerca de 540 bilhões de reais foram investidos no SUS para combater a pandemia da Covid-19, sendo mais de 100 bilhões em crédito extraordinário, pelo menos 38 bilhões destinados à compra de 650 milhões de doses de vacina e mais 14 bilhões de reais para habilitar 35 mil leitos de OTI e comprar equipamentos para pacientes com a doença. E hoje, qual é o cenário? É um cenário de controle da emergência de saúde pública de importância nacional. As campanhas de vacinação do Ministério da Saúde não focaram apenas no combate à Covid-19. A proteção das crianças também foi prioridade com campanhas contra o sarampo e a poliomielite. Neste governo, o Ministério da Saúde ampliou o teste do pezinho e incorporou cinco novos medicamentos ao Farmácia Popular, o principal programa de distribuição de medicamentos do SUS, que atende mais de 20 milhões de brasileiros. E as pessoas com doenças raras também tiveram atenção com a incorporação de 37 medicamentos e ainda tecnologias na rede pública de saúde. Nós temos, neste momento, um SUS mais bem preparado, mais bem equipado para enfrentar qualquer desafio.